Olha, se eu soubesse das coisas que eu vi aqui anteriormente, sinceramente falando, eu não tinha nem subido uma bike sem antes ter passado pela escola. Eu me apaixonei por bicicleta ainda na minha adolescência, quando meus irmãos, mais velhos que eu, faziam provas de bicicleta no estado de Goiás. Eu acompanhava eles naquelas competições, então eu achava sempre o máximo. Então eu ainda continuo sempre falando, na bike meus ídolos são meus irmãos. Mas foi interrompido esse sonho e só depois de quase 20 anos eu consegui retomar para bicicleta. Foi quando eu decidi ir adiante, não só ser o piloto, e sim ser um piloto que transmitisse também total segurança naquilo que eu fizesse ali de manutenção na bike. Eu sou casado, pai de quatro filhos, Luíde, Jorge Lucas, o Caio, a Eve Mariana, minha esposa chama Marcelles. Inclusive é que me motivou bastante a fazer esse curso. Nada seria possível se não fosse aquele incentivo, aquela força. O meu primeiro desafio é começar a trabalhar com as bicicletas, a minha, a do meu colega mais próximo. Aquele que sentir realmente confiança e puder me dar essa credibilidade. Tive um sonho interrompido, mas eu queria muito ter comigo esse esporte, o de ciclista. E assim, hoje ele não faz parte 100% da minha rotina por conta de algumas tarefas e atribuições que eu tenho. Mas todos os dias praticamente eu pratico. Pratico, incentivo, minha família, meus amigos, meus colegas. Que seja um pedal leve, que seja um pedal pesado para quem já faz. O importante é estar em cima da bicicleta. Fiz falar sobre a minha pessoa, minhas responsabilidades são muito grandes, né? E vim fazer esse curso profissionalizante, eu entendi que é mais uma responsabilidade que eu vou ter que assumir. Principalmente a de levar a segurança para o ciclista. Então eu estou muito, mas muito orgulhoso mesmo de poder, de agora em diante, dar uma opinião, uma sugestão que seja segura, que seja eficiente para as pessoas que praticam o ciclismo.